Vamos dizer aí de que ela está perto da bolota Lembram-se como é? Isso! Batam palmas! Me encontrei! Está a bolota, estava bem escondida Procuramos tanto que brincadeira de vestida Já encontramos, felizes estamos Agora é um... Está a aquecer? Vamos mostrar ao Sérgio que está perto da bolota Batam palmas! Está a bolota, estava bem escondida Procuramos tanto que brincadeira de vestida Já encontramos, felizes estamos Luz! 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 Obrigado.